Mais completa, quando o assunto é mala e acessórios. E a nossa ideia é trazer pra pertinho de você, facilitando a sua próxima viagem. Por isso, presta atenção na novidade. A Back to You tá chegando ao Shopping Tambiá, no centro de uma pessoa, pra você ganhar tempo, agilidade, organizar toda a sua viagem. As melhores malas e acessórios você encontra na Back to You. Só na Back to You você tem a garantia de 3 meses a 5 anos, dependendo do seu fornecedor. Então você pode seguir aí nas redes sociais a loja, pra ficar bem informado. Back to You, oficial. E também passar nas lojas, né? Tem uma loja no Manaíra Shopping, tem uma loja ali na lateral do Manaíra Shopping, praticamente. E também, daqui a pouco, vai estar ali, meu filho, no Shopping Tambiá. A loja é linda, que eu já passei lá em frente, tá ficando linda. Ó, deixa eu só mostrar aqui pra vocês que essa mala, o conjunto inteiro, ela tem giro de 360 graus. Você não sabe o que isso aqui facilita numa viagem, ó. Você tá com duas malas? Você tem como levar uma assim, a outra assim, de lado, enfim. É muito top, tá? Passa na loja e confere de pertinho. Rafa, vou ficar aqui babando as minhas malas. Aqui a gente tava falando da violência contra a mulher. Chegou uma mensagem aqui no WhatsApp de...